Número 4, o Mascarenhas, no lateral esquerdo número 6, no meio Pedro Bambu 5, João Paulo não conseguiu o domínio, afasta lá de trás o Mikael, subiu para brigar o Juvan, tenta afastar, bola sobra com Pedro Bambu, bola não chegou no Pedro dessa vez, recuperação do Juventude, tenta trabalhar o time da Serra Gaúcha, bola chega no domínio João Paulo, ligação rápida chamando Pedro Bambu, tentou colocar em velocidade, vida ficou mais difícil para ele, acabou perdendo, e você pode continuar votando na nossa enquete, ele volta com Oliveira, dele para o Rômulo, voltando a equipe depois de suspensão, Mascarenhas, também não jogou o último jogo entre os titulares, João Paulo, Mascarenhas, Mikael na bola, chegar no Mascarenhas, dele para o João Paulo, Marcação do Juventude, aperta muito a partir da linha central do campo, Dene, encara a marcação, conseguiu fugir, Esquerdinha, último reforço contratado pelo Juventude, realmente não deu para ir, ele deixa o gramado então com a camisa 11, o Esquerdinha sendo substituído pelo Tony, É hora do goleiro do Atlético aparecer também, Tony, voltando com o Lucas, mais atrás participou o Rodrigo, briga o Juventude, o Lucas brigou, não conseguiu dominar, vai embora o Atlético, a bola bateu no calcanhar ali do Kaiser, Matione, ficou marcado agora pelo Pedro Bambu, Dene, volta para buscar essa bola, ela chega no Rodrigo, Juventude já fez uma mudança, o Esquerdinha sentiu e saiu, a entrada do Tony, na camisa número 20, Vem Juventude, Matione passou, a bola não foi para ele, tenta afastar lá o Pedro Bambu, recuperação do Dene, insiste o camisa 9, Chuteleiro que fez 11 gols aqui na Série B, né? Pois é, o Junior Brandão, inclusive como a gente citou aqui na transmissão, foi o autor dos dois gols lá no primeiro turno, entra, o Atlético ganhou, aí, vai você, já já fala, já já o Vitor Hugo traz mais informações, o Vitor atenta às informações do Juventude, diga Vitor, pois é, fala um pouco sobre as condições do Atlético, para a lateral, Jonathan, vidro Bambu, de novo Jonathan, jogo com um bom ritmo desde o primeiro minuto, Inversão de jogada, Júlio César no meio, Kaiser foge da marcação, ainda ele, foi bem marcado agora, cobertura bem feita, dessa vez do Lucas, Sport TV acompanhando a transmissão dessa 28ª rodada, agora ficou cobrando uma falta, o Leandro Lima, posse de bola é do Juventude, está jogando o Rodrigo, Neuton, Lucas, é o Juventude precisando demais da vitória, querendo sair da zona de rebaixamento, o Atlético sabe que dependendo do resultado, é uma situação difícil, improvável, do Atlético chegar à vice-lidera, e precisa também de uma diferença de saldo de gols, o saldo do Atlético é pior do que o saldo do CSA, nesse momento o Atlético tem um saldo positivo de dois gols, começou a cobrar um pênalti, e tragem manda o jogo seguinte, são três jogadores em cima do Mikael, Tony, e lá vem o Atlético, Pedro Bambu, domina de novo na entrada da área, faz o cruzamento, afasta a marcação, Denner tentou ficar com ela, faz uma campanha completamente diferente, Romulo no meio, Kaiser, foge da marcação, Kaiser de longe, tem desvio, é escanteio, chega no Goiás, o Goiás tem 45, o Atlético permanece com esse resultado na quarta posição, o Atlético tem um número menor de vitórias em relação ao Goiás, são 12 vitórias para o Atlético, 14 vitórias para o Goiás, esse é o primeiro, o primeiro 19, em campo, para o Dragão, o Atlético precisa do resultado, está perdendo o jogo, tem bola rolando no segundo tempo, você ligado em todo o Brasil, curtindo o Sport TV, no jogo que abre a mente já dentro da área, buscava a ligação lá com o Leandro Lima, está jogando o Atlético, mais uma vez reforçando o jogo do Londrina contra o Figueirense, que começaria no Sport TV, 9 e meia, por conta do atraso aqui, vai começar no Sport TV 2, já 4, Rodrigo e Tony na cobrança, voltando com o Bonfim, Tony, dança do Juventude no jogo, já foi liberado o Wagner, o passe do Hugo Sanches não chegou, vai embora o Oliveira, zagueirão, vai embora, passe ruim, bola recuperada pelo Newton, Tony, do Claudio Tenkat, o Atlético que mudou apenas uma vez, o Juventude já com duas mudanças, Tony, tem aproximação do Newton, ele prefere a jogada mais atrás com o Wagner, acabou de entrar, dele para o Rodrigo, Micael, passe ruim do Micael, ele passa para o Romulo, e já chama o Gilvan, vai embora o Kaiser, tenta fugir da marcação, a vida ficou difícil para ele, recuperação do Juventude, mas ele deve ser reavaliado, passar por exames amanhã, lançamento lá para o Hugo Sanches, de cabeça o Rodrigo, agora tem falta, falta de ataque do Juventude, vimos ali o Bonfim na imagem, agora há pouco, já buscando a recuperação, Juventude recupera, Rodrigo, passe lá na frente, vem o Denner, na entrada da área, Denner, explode, pelo lado direito, ele volta com o Pedro Bambu, chamando agora o Jonathan, ameaçou o cruzamento, insiste o Atlético, Jonathan, lá dentro, recupera de novo, é um perde-ganho absurdo, no meio do campo, Pedro, João, falta, a arbitragem não marcou não, a arbitragem não marcou a falta, em cima do João Paulo, o jogo segue, passe no meio, era em direção ao Leandro Lima, Brigo Lucas, recuperação do Atlético, vai embora o Thiago Santos, encarando a marcação, na entrada da área, Atlético Goianiense, isso está saindo, o Pedro Bambu, número 5, volante no lugar, você que está em Goiás, acompanhando no primeiro, mais uma vez, lembrando que o jogo, entre Londrina e Figueirense, está no Sport TV 2, começaria no Sport TV, Pocah Júnior e Cruzeiro, Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, no comando da transmissão, diretamente de Buenos Aires, 10 do Juventude, de volta, está com a bola, já estão para o Thiago Santos, ou então, para o Rodrigo, número 5 do Juventude, e o Londrina, faz um a zero, contra o Figueirense, dá gotamente, um pouco mancando também, enfim, entrada do 15, Dionis, meio campista também, na vaga do Leandro Lima, camisa 10. Havia caído já duas vezes, em campo o Leandro, e o empate, e quem sabe a virada, é o objetivo do Atlético, Vitinho tenta chegar, antes dele o Rodrigo, afastando o problema de lá, lançamento do Rodrigo, Matione, o gol do Juventude, por enquanto, a derrota parcial, vamos acompanhar, os minutos finais, Vitinho, levanta a cabeça, manda lá dentro, afastou o Rodrigo, mascarenhas, mais atrás com o Vitinho, zagueiro, Gilvan, eu até meio oops,